O Mike falou, meu filho é bom, meu filho vai se dar bem, meu filho vai virar jogador do time de cima, do time profissional do Manchester United. E aí, ele falou, vou fazer uma aposta, né? Senhoras e senhores, eu sou Bruno Lohance, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Aqui estou para contar histórias, curiosidades do mundo das apostas esportivas. Você conhece o Ryan Tuncliffe? Conhece não? Não, né? Pois é. Mas o pai dele, Mike, conhece muito bem o filho, viu? Porque aos 9 anos, o pequeno Ryan foi convidado para jogar nas categorias de base do Manchester United. E o pai de Ryan, Mike, disse, vá, meu filho, se mude para Old Trafford, vá a Manchester e busque o seu sonho. Só que após receber esse convite, o Mike falou, meu filho é bom, meu filho vai se dar bem, meu filho vai virar jogador do time de cima, do time profissional do Manchester United. E aí, ele falou, vou fazer uma aposta, né? Estou aqui mesmo, meu filho tem 9 anos, já foi convidado para morar em Old Trafford, para jogar nas categorias de base do United, vou fazer uma aposta. E aí, ofereceram para ele uma cotação de 100 vezes o valor investido. Ou seja, se ele apostou 1 real, a casa de apostas, rivalo, pagaria 100 vezes o valor investido, caso Ryan Tunecliffe chegasse à equipe de cima, à equipe profissional do Manchester United. Lembrem-se, a aposta foi feita quando o Ryan tinha 9 anos. 10 anos depois, em 2012, a aposta foi concluída. O Ryan jogou pela equipe profissional do United. Olha só que coisa espetacular. Isso daí que é um pai confiante. Ele falou, meu filho é bom, confio nele. Vai jogar no time de cima do United, sim. E ele é tão confiante que ele falou, já fiz uma aposta maluca, vou fazer outra logo. Vou apostar. Que meu filho Ryan será convocado também pela seleção inglesa. E para isso, lhe foi ofertada uma cotação de 350 vezes o retorno do valor investido. Mas essa não deu bom, não. Ryan não foi convocado pela seleção inglesa. Mas e daí? A primeira aposta, pagando 100 vezes, o valor investido deu certo. Mike Tunecliffe. Vou mandar uns vídeos do meu filho para você, tá, seu Mike? Para você ver se ele é bom. Para ver se ele vai virar jogador de alguma coisa. Porque aí faço eu a aposta e tiro uma onda também. Rapaz, que coisa espetacular. Imagina aí, meu filho, por exemplo, hoje tem 10 anos. Eu não conseguiria apostar que meu filho vai ser jogador em lugar nenhum. Porque ele só gosta desse negócio de videogame. Nem estudar ele quer direito. Tem que melhorar as notas na escola. Então, a minha aposta seria que meu filho, pequeno Nicolas, passaria de anos sem recuperação. Essa aposta já seria absolutamente espetacular. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.